Hoje, 3 da manhã, quando eu cheguei aqui, nossa, tava um bafo, muito calor, muito calor mesmo. Foi difícil dormir, só que você sabe que calor chama chuva, né, Glória? É verdade. E hoje pode chover forte, mas antes da gente falar de hoje, da previsão pra chuva de ontem, ontem, no fim da tarde, choveu muito na zona sul da cidade. A gente tem aqui, olha, sabe por que essa chuva toda? A gente foi tentar entender, por conta da brisa, da brisa do mar, que pode ter chuva, tá? Tá bom, então. Hoje, quer saber como é que fica? Com certeza. Todo o estado, olha, o risco de chuva e de calor é inclusive maior, tá? A gente tem um risco, esse calorão, vem antes de uma frente fria. E agora a gente vai ver como é que fica, ficam as temperaturas hoje. Então assim, olha, máxima de 30 graus, então, ó, chove, aí depois para, o sol quer dar as caras, aparece um pouquinho, aí fecha de novo, pancada de chuva, vai ser assim, viu, a nossa sexta-feira. Tá bom. E no sábado, aí a gente tem mais nebulosidade, a máxima não passa dos 26 graus, Glória. Aí no domingo já começa a subir um pouquinho a temperatura, depois volta, né, esse calorão que a gente passou a semana toda. Lembrando que o Alto Tietê, olha que informação importante, então, fico alerta, porque é uma estação chuvosa que a gente tá entrando agora, mas o janeiro não vai ser caracterizado por chuva acima da média, vamos economizar.